O número de pessoas que perderam a expectativa de conseguir um emprego e desistiram de procurar uma vaga de trabalho chamadas pelo IBGE de desalentados dobrou nos últimos cinco anos. Procurando para auxiliar, cozinheira. Auxiliar de produção. É, de pedreiro. Auxiliar administrativo. Eu sou de produção e sou ferramenteiro também. Se vier, tá bom. Uma hora, outra, deu certo. A população desalentada é, segundo o IBGE, aquela fora da força de trabalho por não conseguir emprego, não ter experiência, ser muito jovem ou idosa ou ainda não ter encontrado uma vaga na localidade em que vive. A causa disso pode ser o ambiente econômico que coloca as pessoas na rua, desempregadas, e as desestimula a procurar um emprego. Esse é o drama que vive Dona Maria Natália, de 56 anos, que está desempregada. Ela acha que pode ser até pela aparência. Minha idade, 56 anos, eles, é difícil, né? Eles acham que a gente, por ter uma idade mais avançada, não aguenta, às vezes, o trabalho. Deve ser isso, né? Ou a aparência, por a gente ser mais velho, né? Eu não sei o que eles pensam. Eu sei que é difícil. Para Marlene Crivellares, gerente de agência de trabalho no Paraná, uma das coisas que mais pesa na hora da contratação é a escolaridade. A escolaridade que está pesando muito para os nossos candidatos. O ensino fundamental, hoje, até para curso, muitas vezes, tanto auxiliar de confecção, tanto quanto auxiliar de marceneiro, tem que ter o ensino fundamental completo. Então, assim, nós observamos que a escolaridade está pesando muito no mercado de trabalho. O William Rodrigo, de 18 anos, não tem experiência e sente dificuldade em encontrar emprego. Por causa que não tem muita assinatura na carteira de trabalho, daí é muito difícil de conseguir serviço. Para a Jaqueline Aguiar, o que o jovem mais precisa é oportunidade. Dá oportunidade, né? Porque se não dá oportunidade, ninguém vai ter especialização e chance de ter alguma coisa. No final de 2017, o total de pessoas em desalento chegou a 4,3 milhões, segundo dados do PNAD Contínua, divulgados hoje, sexta-feira, dia 23, pelo IBGE. Esse é o maior número já registrado pela série iniciada em 2012, quando havia 1 milhão e 900 mil desalentados. No final de 2016, o número era de 3,8 milhões, de São Luís Clayton Collins.